Forças de Segurança do Paraná e estados vizinhos lançam a Operação Fronteiras e Divisas Integradas com o objetivo de reprimir a criminalidade. Acompanhe. Aconteceu na tarde deste sábado, em Paranaguá, a abertura oficial da Operação Fronteiras e Divisas Integradas, reunindo as Forças de Segurança dos estados do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nesta primeira etapa, a ação será coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Essa operação que nós idealizamos, que o objetivo é a operação integrada, tanto na área de inteligência como na área ostensiva. Estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Então as operações já iniciaram, já temos algumas apreensões importantes, são mais de 7 mil homens aplicados, 2.500 viaturas, 30 embarcações e 3 aeronaves. Então a coordenação dessa operação é no estado do Paraná agora, próxima em São Paulo e assim por diante ao longo do ano. As fiscalizações e patrulhamento serão realizadas nas rodovias, meio ambiente, aéreo e com embarcações que fiscalizarão a Baía de Paranaguá. Não é por acaso que nós estamos lançando essa operação hoje aqui. Paranaguá para nós é prioridade e a gente tem feito bastante operação aqui. A Polícia Civil tem uma operação importantíssima em andamento e em breve daremos um cumprimento. Milhares de policiais de cinco estados estarão atuando nesta operação de combate a vários crimes. Inclusive aqui em Paranaguá, onde pelo porto da cidade passa o tráfico internacional, que abastece a Europa, a Ásia e também países africanos. Nós estamos com embarcações justamente para coibir esse tipo de coisa, que é o tráfico que vem para o continente ou que vai para o porto de Paranaguá. Então a gente está atuando com muita inteligência para coibir esse tipo de situação. Recentemente, a Receita Federal realizou a apreensão de 12 quilos de pasta base de cocaína em um contêiner refrigerado que teria como destino os portos de Las Palmas, na Espanha, e o porto de Isadur do Urbã, na África do Sul. Em 2023, nove apreensões já foram realizadas pelos servidores, totalizando mais de 250 quilos do entorpecente. Quanto mais as polícias se integrarem, melhor para a sociedade, melhor para a população e pior para o crime organizado. As polícias estão muito motivadas, isso é importante. Você veja, nós estamos tendo operações nesse exato momento, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. São mais de 7 mil policiais envolvidos. Já tem mais de uma tonelada de drogas apreendidas. Isso é um sucesso para a gente e é um sucesso para a população. Com a primeira fase deflagrada em andamento em Paranaguá, a partir de agora, as forças de segurança concentrarão também os esforços para coibir o tráfico de armas, contrabando, descaminho, roubo e furtos de cargas e atividades de roubos a estabelecimentos bancários, conhecido como o Novo Cangaço. Não é só o tráfico, é claro que o tráfico é um grande mal nosso, mas como bem diz o nosso secretário de segurança, Cornel Hudson, é uma operação que está realizando bloqueio em todas as saídas do estado do Paraná, está sendo realizado também em todas as entradas do estado de Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Então, essa está sendo coordenada por nós, a próxima deverá São Paulo e assim serão outras operações. Muito importante essa operação conjunta envolvendo policiais de diversos estados do país e algumas pessoas, inclusive, ficaram assustadas porque no sábado, o helicóptero sobrevoando aqui a cidade de Paranaguá, várias viaturas nas ruas, o pessoal assustado. E é uma operação que acaba também pondo medo a essas facções criminosas que atuam não só no litoral do estado, mas que atuam aqui no sul do país. Temos facções organizadas criminosas que atuam em todos os estados do sul. São organizações que acabam se relacionando de uma forma para elevar a criminalidade contra facções criminosas e aí geram medo na população. E, dessa forma, através de operações como essa, é possível apreender drogas, é possível apreender armas e é possível prender pessoas acusadas de participação nesses crimes, o que, é claro, gera segurança a toda a sociedade. Parabéns a todas as companhias de polícia militar, a todas as corporações por esse trabalho espetacular e essa operação que está em andamento aqui no litoral paranaense. E aí E aí